Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei uma lista dos 10 piores itens já lançados na história do Fortnite Battle Royale Na minha opinião, não faz muito tempo que eu trouxe no canal um vídeo comentando os 10 itens mais odiados Porém, itens odiados não tem nada a ver com itens ruins, afinal, muitos itens odiados, como eu havia comentado naquele vídeo Eram itens muito apelões, muito fortes, que a galera não gostava nem um pouquinho, por isso essa lista está bem diferente daquela que eu postei há pouco tempo no canal, ok? E como eu disse, essa lista é baseada na minha opinião, você não precisa concordar, então fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também a respeito dos piores itens já lançados no Fortnite E bom, vamos lá então, na décima colocação eu coloquei a Minigun, isso mesmo Essa arma ficou muito tempo no jogo, muito tempo mesmo, e ela só foi colocada no cofre agora no lançamento desse capítulo 2 Só que, tipo assim, um pouco antes da Minigun ter sido removida, foi uma arma até que bem utilizada pela comunidade, principalmente em partidas competitivas Então, no final das contas, ela acabou deixando até uma certa boa impressão na comunidade Mas isso só se dá por conta de que todo ao longo do tempo que ela estava no jogo, ela sempre foi bufada pela Epic Games A cada dois meses, basicamente, a Epic aumentava o dano dela aos jogadores, o dano às estruturas Para o pessoal começar a utilizar mais, porque de fato, uma vez, era uma arma pouquíssima utilizada pela galera Então sim, no final das contas, foi uma arma até que a galera usou bastante, um pouco antes de ela ter sido removida Mas, olhando todo o histórico da Minigun, desde o seu lançamento, lá no início do Battle Royale ainda Foi uma arma pouquíssima utilizada pela galera, por isso, ela tinha que estar nessa lista Então, eu decidi colocar aqui na décima colocação de piores itens já lançados na história do Fortnite Battle Royale Na nona colocação, eu coloquei um item com uma situação bem parecida, que no caso, é a Moita A Moita também foi lançada há muito tempo atrás Só que, diferente da Minigun, ela demorou muito tempo para ser bufada, é sério Ela ficou mais de um ano no jogo sem ser modificada pela Epic Games E um detalhe, era um item que quase ninguém utilizava naquela época Quando ela foi lançada, eu não posso negar que gerou um hype bem grande na comunidade Porque era um item bem diferenciado no início, lá do Battle Royale Só que, logo depois do seu lançamento, a galera percebeu que, na verdade, era um item muito ruim Porque, para quem não sabe, antigamente, a Moita, quando você utilizava ela Você ficava dentro dela e não enxergava absolutamente nada E só depois de um ano, a Epic Games foi modificar o item E eles bufaram no quesito de visibilidade, ou seja, eles colocaram a Moita transparente O que ficou muito melhor de enxergar E, além disso, eles colocaram a Moita para tancar um dano Ou seja, quando você usa a Moita, você podia tomar um tiro que você não toma dano na vida É uma parada muito vantajosa do item também Então, depois que ela foi bufada, a galera começou sim a utilizar um pouco mais a Moita E, igual a Minigun, ela foi colocada no cofre agora no lançamento desse capítulo 2 No final das contas, como a Minigun, ela deixou uma boa impressão Só que, olhando todo o histórico dela, desde o seu lançamento, ela foi um item pouquíssimo utilizado E, de fato, tinha que estar nessa lista aqui também Na oitava colocação, eu coloquei o revólver com mira Essa arma foi lançada na sétima temporada, no comecinho de 2019 E, tipo assim, quando ela foi lançada, é aquela famosa arma que o pessoal começa a testar bastante no começo E, logo depois, ela é totalmente esquecida E era uma arma muito difícil de ser manuseada Porque ela tinha muito recoil Então, você tinha que dar um tiro com ela Esperar um pouquinho, dar outro tiro Era uma arma que você tinha que ter uma certa habilidade para controlar, tá ligado? E, por conta disso, não é todo mundo que tem um certo controle da arma E o dano dela não ser tão alto também A galera praticamente não utilizava o revólver com mira nas partidas Por isso, ele tá aqui noitava a colocação dessa lista de piores itens já lançados no Fortnite Na sétima colocação, eu coloquei uma sniper Eu estou falando da sniper meteorológica Essa sniper foi lançada há um tempinho atrás, com um propósito um pouco diferente Além de ter o dano de uma sniper comum Você também consegue enxergar a próxima safe zone da sua partida Só que, um detalhe, essa sniper causava apenas 80 de dano O que é pouco dano para ser uma sniper, tá ligado? E tipo assim, naquela época, tinha também no jogo a sniper normal de bolt action Que causa 105 de dano no peito do oponente Então, o que você prefere? Ter na sua mochila uma sniper que causa 105 de dano Ou uma que causa 80 apenas e você consegue enxergar a próxima safe zone Com certeza, a que causa 105 de dano Porque essa habilidade de você enxergar a próxima safe zone Nem é uma parada tão útil assim Claro que em partidas competitivas ela poderia ser um pouco mais utilizada Mas em partidas casuais, onde a galera quer brincar mais, fazer mais kills Dá uma zoada Essa habilidade não é tão, digamos que, valorizada pela comunidade Por isso, a galera praticamente não utilizava essa sniper meteorológica E logo depois, ela acabou sendo removida do jogo também Por isso, eu tinha que ter colocado aqui nessa lista E coloquei aqui na sétima colocação Agora, na sexta colocação, eu coloquei uma espingarda A espingarda de tambor Sinceramente, eu tenho um ódio gigante por essa arma Eu acho que, de longe, foi a arma que mais me fez morrer no começo das partidas Porque o dano dela era ridículo Ela causava no máximo, com a melhor raridade do jogo que tinha dessa arma naquela época 50 de dano Isso contando o headshot Manos, uma espingarda que causa no máximo 50 de dano É uma parada muito, muito ridícula E isso dando o HS de perto no oponente, tá ligado? Então, tipo, pra você matar um oponente Você tinha que dar muitos cheiros com ela Porque ela causava várias vezes 20 de dano, 15, 10, 30 Era um negócio muito, muito chato e irritante E eu encontrava ela direto no começo das partidas Por isso, eu não matava ninguém E acabava morrendo por conta dela E por isso, ela tinha com certeza que tá nessa lista aqui também Agora, já no top 5 Na quinta colocação, eu coloquei a torreta montada O engraçado é que esse item Antes mesmo de ser lançado A galera já não tava com tanta expectativa assim Porque, mano, já deu pra ver na imagem do item Que é uma metralhadora que fica parada, tá ligado? Ela causa bastante dano, sim Não tem como negar Mas é um alvo muito fácil pra sniper Então você fica lá parado Atirando o sniper somente na sua cabeça Dá aquele tiro e mata você Muito, muito tranquilamente E tipo assim O único detalhe positivo, entre aspas É que não ocupava espaço na mochila Eu falei entre aspas Porque, na verdade, atrapalhava demais A rotação de armadilhas na sua partida Porque, naquela época Tinham vários tipos de armadilhas Que você podia utilizar na sua mochila Como jump, fogueira, torreta Armadilha comum e tudo mais Então, por exemplo Naquela época Quando você fechava o oponente numa box E você queria colocar uma armadilha Dava um trabalho a você rotacionar Aí a sua slot de armadilha Por conta da torreta Ela sempre tava atrapalhando todo mundo Pra vocês terem uma noção Esse item era tão inútil Que chegou um tempo Que a galera, quando pegava ele numa partida Jogava fora no mesmo instante Pra não atrapalhar, tá ligado? Eu acho que a única utilidade desse item De fato Era quando foi lançado o modo Guerra de Comida Que você podia dar bastante dano, né? Na cabeça e do hamburgão do tomatão Com essa arma Mas nos modos padrões e tudo mais Era um item pouquíssimo utilizado Com certeza Um dos piores itens Já lançados no game Na quarta colocação Eu coloquei O revólver de 6 tiros Essa arma foi lançada No Halloween de 2018 Por conta do lançamento Dos Monstros do Cubo no mapa Só que todo mundo pensou Que esse revólver Ia ficar por tempo limitado Naquela época Somente durante a época do Halloween Só que na verdade Essa arma acabou ficando Alguns meses no jogo disponível E assim como o revólver com mira Logo no seu lançamento A galera tava utilizando bastante Pra ver como é que ela era E logo depois Acabou deixando ela totalmente de lado Só que tipo assim Esse revólver Deixou muita gente irritada Porque tinha um drop Insano nas partidas Você encontrava direto Esse revólver no jogo E era muito difícil De você matar com ele Porque assim como diz No nome da arma Tem apenas 6 tiros no pente E causava apenas 36 de dano Então manos É muito pouco dano Pra ter poucas balas no pente Um detalhe O tempo de recarga Era muito alto Era de mais de 2 segundos Ou seja Uma arma muito ruim Então com certeza Merece estar aqui Na quarta colocação Agora finalmente Chegando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei A granada de fumaça A famosa Smoke Talvez muitos de vocês Nem sabiam que esse item Já tinha existido Na história do game Porque tipo assim A granada de fumaça Foi lançada há muito tempo Atrás mesmo E ficou pouco tempo No jogo Isso porque a galera Praticamente nem utilizava Porque manos Como eu disse Ela foi lançada No comecinho do Battle Royale E naquela época Todo mundo praticamente Estava começando A aprender a jogar A aprender a construir A aprender a editar A aprender as mecânicas Normais aí do Fortnite Que a gente conhece Só que tipo assim Eu acho que a Epic Games Lançou a granada de fumaça No momento errado Se eles tivessem lançado Hoje em dia por exemplo Com certeza a galera Ia usar muito mais esse item Do que foi utilizado Naquela época Porque uma vez Nem tinha competitivo Do jogo E a granada de fumaça Não causa dano Não faz absolutamente nada A não ser Digamos que uma parada De estratégia colocada No game Só que como eu disse Uma vez a galera Nem se preocupava com estratégia Afinal né Tava começando a aprender A jogar A construir Então ela ficou muito De lado pela comunidade Por isso logo depois De seu lançamento Ela acabou sendo removida Pela Epic Games Como eu disse Se ela voltasse No jogo hoje em dia Com certeza Seria um item Bem mais utilizado Mesmo assim né Como ela só foi lançada Naquela época Ela está aqui Na terceira colocação Com a medalha de bronze Da lista Agora na vice colocação Com a medalha de prata Eu coloquei uma arma Que eu achei muito Muito ruim mesmo Eu estou falando Da sniper automática Para vocês terem uma noção Essa sniper causava Metade do dano Que causava A sniper meteorológica Como eu disse A meteorológica né Causava 80 de dano E automática Apenas 40 Manos 40 de dano Uma sniper É ridículo É literalmente ridículo Claro que era uma sniper automática Ou seja Os tiros dela Era muito muito rápido Mesmo assim 40 de dano Não compensa nem um pouco Só por conta da velocidade Porque pense comigo Se o cara está com 200 de vida Você tem que dar 5 tiros Para matar É muita coisa O dano dela É literalmente ridículo Tá ligado Agora rapaziada Na primeira colocação O item Que na minha opinião Eu acho que vocês concordam Comigo nessa Que foi o pior item Já lançado na história Do Fortnite Eu estou falando Do foguete de garrafa Galera Esse item Foi para mim O item mais ridículo Lançado no jogo Causava muito pouco dano E era extremamente inútil Tipo assim Você colocava o foguete de garrafa No chão E começava a ser Vários foguetinhos no ar Tá ligado E quando ele atingia o oponente Pasmem Ele causava Incríveis 10 de dano Eu não estou zoando 10 de dano Manos Manos 10 de dano É muito Muito ridículo E um detalhe É que era muito fácil De você tancar Esses foguetinhos Ou seja É um item extremamente inútil Para você carregar na mochila Causa pouquíssimo dano E é difícil De você acertar o oponente Porque diabos Você vai carregar O foguete de garrafa Na mochila Por isso Logo depois do seu lançamento O item Já foi removido Pela Epic Games E depois Nunca mais voltou no jogo Porque de fato É um item muito ruim Se ele voltasse Com certeza O dano teria que aumentar Afinal 10 de dano É uma parada Muito, muito ridícula Mesmo Por isso Acho que Não tem discussão Na foguete de garrafa Foi o pior item Pelo menos Até o momento Já lançado Na história Do Fortnite E da Royale Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários Se você concorda Com essa lista Ou não Lembrando que Essa lista Foi baseada Na minha opinião Então se você tem Alguma opinião Diferente Fica à vontade Para deixar nos comentários Também Comente Qual item Que eu mencionei Na lista Você não concorda E qual item Que eu não falei Você acha que merece Tá nessa lista De piores itens Já lançados Na história Do jogo Também Ok E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que já jogou Com um desses itens Para ele deixar nos comentários A opinião dele A respeito disso Também Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui